Quero aprender a fazer uma deliciosa pina colada sem álcool, nutritiva, antioxidante e detox. Então, fica aí e vamos aprender. E vamos aprender. Bom, primeiro de tudo, a dica principal é uma pêra bem madura, docinha, um abacaxi bem maduro e docinho, ambos na época. Água de coco, quanto mais doce que tiver, também melhor. A polpa do coco não pode ser muito madura nem muito verde. A quantidade de água para fruta precisa ser balanceada de acordo com o seu gosto. Se você achou que está muito denso, bota mais água de coco e menos fruta para ficar sua pina colada perfeita. Outra sugestão é botar gelo se as frutas não vieram da geladeira. Essas vieram da geladeira, assim como a água de coco, então elas estão geladinhas. Mas, se não, bota gelo. Se você precisar adoçar, você também pode jogar uma fruta seca, como uma tâmara fresca, só uma tâmara médium. Se você quiser aprender como comprá-la, você pode entrar em naturalsugar.com.br e botar o cupom lá, saúde frugal, para adoçar as suas vitaminas com o adoçante natural. Adoçante, porque a tâmara é tão doce, tem gosto de açúcar mesmo, que ela se dissolve se o liquidificador for bom. Então, isso aqui é rico em antioxidantes, substâncias anti-inflamatórias, vitaminas, minerais, fitonutrientes, água, eletrólitos pelo coco, ainda mais, tem gorduras boas devido ao coco, tem muito aqui em uma simples vitamina. Isso é remédio do bom. É literalmente a natureza protegendo suas células através de vitaminas, minerais e seus inúmeros compostos bioativos. Fica a dica. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo, se cadastra lá direto do site e do blog. Fique ligado nos cursos retiros e palestras ao longo do ano, principalmente os retiros aqui no Espaço de Saúde Frugal, em Saquareno. Não presta atendimento profissional ao longo do ano. Tem sete livros já publicados. Tem um curso culinário online, o Vegan Fitness 2, já saiu o Vegan Fitness 1, um curso de transição pro divorismo. Tem muito material online entre site, YouTube, Instagram, e-book gratuito. Três documentários aqui no canal, principalmente o documentário do jejum que tá bombando. E só não aprende a mudar de estilo de vida, perder peso e ficar mais saudável quem não quer. Vem comigo e muita saúde frugal. Até a próxima.